Oi, aqui é a Tamiris do Resenha dos Sonhos. Oi, eu aqui é a Maíra. E hoje a gente vai falar sobre tudo o que a gente gostou na adaptação de Shadow and Bone, de Sombriossos, coisas que a gente aprovou. Este é um vídeo, gente, com spoilers, tá? Então, se você não assistiu a série ainda, eu recomendo que você assista primeiro. A gente já fez a nossa análise sem spoiler, fizemos uma comparação de livro e série também, então, confere a nossa playlist. Mas agora que a gente já passou por todos os episódios, já comentou todos os acontecimentos, está na hora da gente falar o que foi que deu certo pra gente e o que foi que não deu. E o que não deu é o vídeo que você vê lá no canal da Maíra. Então, lá a gente vai reclamar, aqui a gente vai elogiar. Então, é isso. Esse é o mood do dia de hoje, entendeu? E é com spoilers, tá? Então, fique bem avisado aí. A primeira coisa que eu acho que foi algo que acrescentou muito pra série foi a questão do casting da Alina afetar a personagem de forma diretamente. E a gente vê isso sendo desenvolvido dentro da série. Eu acho que até dá pra ir mais além, né? E não só o casting da Alina, mas também a questão da Zoya, da Inej, da forma como isso é trazido dentro da série e da forma de como a gente consegue ver isso influenciando no dia a dia da personagem, na forma como as pessoas interagem com ela. Sim, e eu acho que tudo o racismo que a Alina sofre, né? Por ser meio chú, ele faz sentido na construção do que a gente já falou, desse isolamento que a Alina sente, né? Desde a primeira frase que ela fala na série, ela fala sobre o fato de ela ter o rosto do inimigo. Então, assim, mostra como, sendo uma órfã, ela cresceu muito isolada e por que ela se conecta tanto com o mal, né? Ele é a única pessoa que é o porto seguro dela, que tá sempre com ela e que ela se sente em casa. Todo o resto do mundo pra ela sempre foi hostil. Eu gostei que não foi gratuito, eu não acho que nada do que ela passa na série é gratuito. E aí chegamos naquela coisa que a princípio foi muito difícil de engolir pra nós que éramos haters do mal. Que é o fato de, tipo, a série está realmente desenvolvendo ele como um personagem que gosta da Alina, um personagem interessante e tal. E no começo eu fiquei assim, Ah, vocês querem enfiar esse goela abaixo, eu não vou aceitar, eu não vou acreditar, mas porque eu tava vendo ainda a pegada ao mal dos livros, que é um ser humano insuportável. Mas, assim, não dá pra você sustentar esse argumento, esse ranço, com o personagem que tá na série. E, assim, infelizmente é uma das coisas que eu mais gostei. Infelizmente. Uma das coisas que eu mais gostei. Porque ele realmente é uma pessoa decente. Agora, as escolhas da Alina, que priorizam muitas vezes ele, fazem mais sentido. Obviamente, a gente pode falar depois na parte de que não gostamos, que o fato dele ter tido tanto tempo na série foi em detrimento de outras partes que a gente gosta, que não tiveram tanto espaço. Mas eu sinto que é a escolha que faz sentido pra Libardugo, né? Faz sentido. Ele ter sido melhor desenvolvido, por mais que a gente, a princípio, não quisesse. E eu achei que o resultado foi bom. Complementando o que a Maíra falou, uma coisa que eu achei interessante, assim, eu vi algumas pessoas comentando que não... ainda não tinham sido vendidas, né? Que estavam esperando um mal mais marrento, né? Um mal que... Que a personalidade fosse diferente. Só que eu acho que o fato dele ser mais soft, dele não ser aquele cara abobado, que fica implicando, faz parte dessa nova construção dele, sabe? Então, talvez as coisas nem fizessem tanto sentido, porque esse tipo de comportamento poderia deixar a Alina insegura de alguma forma, sabe? Ele brincando com alguma menina, fazendo alguma coisa, sendo mais marrento. Então, eu particularmente gosto muito de como ele foi desenvolvido. Eu acho que tem alguns momentos em que você talvez questione, assim, tipo, tá, ele não titubeia nunca, ou ele titubeia porque ele vira as costas no momento. Mas ele, inegavelmente, ele está ali pra ela. Ela é importante pra ele. A relação dos dois está muito sólida. Fica muito claro que ela gosta dele, ele gosta dela. Eu acho que as cartas foram um artifício muito positivo pra ajudar nessa construção. E eu acho que não houve, também, direcionamento de um outro lado pra que a gente sequer questionasse isso aqui, sabe? Então, mesmo que a gente viva três temporadas, quatro temporadas, sei lá quantas temporadas, e chegue no final, e eles percebam que, de repente, eles não vão ficar juntos no final, pode ser? A gente não sabe o que vai acontecer. Eu acho que a construção pra essa decisão, os sentimentos da Alina, né? Tá ali. A gente não precisa procurar, a gente não precisa tentar adivinhar de onde é que tá vindo. Tá na tela pra gente. E eu tô vendida pro personagem. Eu acredito nele, acredito nos sentimentos dele, acredito nas motivações dele. Foi uma coisa que eu nunca consegui acreditar nos livros. E a série me trouxe isso. E se você voltar, por exemplo, nos nossos primeiros vídeos, quando a gente comenta... O primeiro vídeo que saiu, tudo que sabemos sobre Shadow and Bone. Quando chega na hora do casting do personagem, eu falo, eu não acredito nesse ator sendo o mal. Não era assim que eu enxergava, não sei se ficou bom, é um dos poucos que eu tô questionando. E foi uma das coisas que saiu pra mim mais bem construídas da série. Não me importo, eu não sou a leitora apegada de que eu não vou largar o osso, sabe? Tá melhor, pra mim é inegável isso, então eu não tenho problema de mudar de opinião e de dizer sim, a série fez bem feito. Neste caso específico, a série fez muito melhor do que a Libra Dube fez nos livros. É, e não adianta tipo, a gente ficar ah, não gostei porque a série não fez o que eu quis. Sim. Meio bobo, né? Tipo, ah, achei ruim porque o Darkling não foi o principal e não sei o que lá. Mas assim, é ruim porque ele não foi o principal, porque faz sentido nisso aí que ele está apresentando ou é só porque, sabe, não faz sentido você tá de birra. É, sabe? Exatamente, ou é só porque é uma coisa que você queria muito e você não viu. Eu acho que é diferente quando a gente vê uma coisa que ah, ok, existe nos livros toda a questão da Jenny que depois a gente vai falar que são coisas que são importantes para a construção e papapá e a gente não vê tanto na série não é só porque tipo ai, não gostei porque não tem isso, eu queria mas nesse caso pô, tá melhor, sabe? Sim. Eu acho que isso, tá, ajuda também a você não se frustrar enquanto espectador, tá? eu acho que assim uma coisa que eu e Maíra tentamos passar muito ao longo da das nossas análises dos episódios dos nossos comentários até nos vídeos sem spoiler é que a gente tinha as nossas preferências a gente tinha as coisas que a gente gostava do livro mas a gente tentou ser sempre o mais racional possível nas mudanças sobre o que estava fazendo sentido e o que não estava né, então as coisas que a gente não gosta é por motivos muito específicos não é porque está diferente do livro é porque está diferente, talvez esteja diferente do livro mas não está funcionando né, e às vezes até coisas que estão iguais não estão funcionando bem porque mudaram outras coisas então às vezes pra gente conseguir enxergar as coisas com clareza a gente tem que dar um passo pra trás e perceber o que que é o nosso ranço pessoal com aquilo e aquela batalha de eu queria que fosse assim que a gente não está às vezes nem sendo capaz de reconhecer que o que está na tela está melhor desenvolvido mesmo que não seja o que a gente queria assim eu acho que a gente pelo menos as nossas críticas a gente tentou fazer muito esse exercício de até as coisas que a gente não estava concordando a gente tentava encontrar um jeito de como aquilo poderia fazer sentido dentro da organização dos plots dentro da série uma coisa que a gente gostou bastante é o fato da gente conseguir enxergar o Kass maquinando dele ter o pensamento estratégico dele eu acho que poderia ter tido um pouco mais especialmente no final que a gente comentou no episódio 7 especialmente que eles são bem avulsos mas a gente consegue ver isso e a gente consegue ver ele enquanto ponto de ancoragem da Inej e do Jasper eles sabem que o Kass está sempre maquinando então eles sabem que eles podem depender desse personagem eles não são iguais entre eles o Jasper é o cara que tem o humor e é um excelente atirador que nunca erra a Inej ela é sorrateira e ela consegue ouvir as coisas e o Kass é a mente ele é a mente pensante o fato da gente conseguir ver as engrenagens dele funcionando era algo que me preocupava como é que eles vão mostrar exatamente isso porque a gente vê isso através dos pontos de vista e eles conseguiram fazer isso seja dele ter sempre algo na cabeça seja dele narrar o plano com antecedência e depois conectar as coisas no final dele ter sempre alguma coisa que ele não contou para a gente depois no final ele vai dizer isso aqui eu já tinha pensado sim ele está muito bem ele está muito bem acho que as caras que ele faz nossa ele com a bengala o momento que ele está sem a bengala você fica desesperada sentindo dor por ele é impressionante ele para mim encarnou muito bem o Kass falando um pouquinho mais sobre os Krulls eu gosto deles no geral na série eu gosto do papel deles eu gosto deles como personagens eu acho que já deu para a gente conhecer é prazer eu sei que são os Krulls acho que pelo menos parte dos Krulls mas eu acho que nem tudo é perfeito no plot deles mas como personagens eu acho que eles são talvez os mais interessantes da série inteira e a Libra Dugal tinha feito essa promessa ela falou assim o que vocês vão estar vendo em série na tela não vai ser o que vocês leiam nos livros mas a essência dos personagens vai estar ali e está ali entendeu não tem como você pensar que os personagens podem ser outra coisa eles são os Krulls que a gente amou lendo os livros e eles estão ali vivendo outras aventuras então que legal sabe que eles conseguiram juntar isso e trazer esses personagens porque eu fico pensando olhando agora depois de ter assistido tudo como seria talvez monótona a série se fosse só Sombriossos sabe então quanto eles agregaram ali e mesmo em cima de uma história nova conseguiram manter as vozes e as personalidades que a gente tinha visto dentro dos livros sim acho que ajuda a expandir também o universo porque Sombriossos é tudo Havica e aí tem Churran e Fierda como inimigos mas assim o fato de a gente ter esse pessoal em Ketterdam sabe acho que dá uma ampliada também outra coisa que a gente teve uma mudança mas eu acho que foi uma mudança interessante é a mudança dos amplificadores ele não é mais um adorno um colarzinho para você vestir como é nos livros ele é realmente pedaço do animal que você vai estar fundindo o seu corpo então ele é uma coisa meio estranha ele é uma coisa bizarra e eu acho que principalmente se a gente for pensar na violência que é esse processo de você ter que matar um animal mítico quase uma né uma coisa maravilhosa mágica para pegar o poder dele eu acho que tem que ser realmente mais dramático sabe do que você só virar ali um colarzinho bonitinho então acho que até a própria forma né como os amplificadores funcionam na série é é uma diferença interessante né sim e eu acho que a a Bagra foi a que fez o principal alerta né ela foi numa conversa com a Alina e a Alina fala aí vai ter um amplificador ela fala assim isso é coisa de selvagem né essa coisa é selvagem outra coisa que a gente tem que eu acho que funcionou super bem foi a questão de Havka estar dividida em duas e isso ser realmente uma situação política né o conflito de ter uma pessoa do outro lado que quer independência e uma pessoa que também não tem escrúpulos né que também está pronto para fazer o que for necessário para ter o poder é algo que a gente não viu nos livros vendo desenvolvido faz completo sentido nos livros na série não ficou bem claro quanto tempo existe ali né da linha temporal de a criação da dobra para o momento em que a gente está agora mas nos livros é coisa de 400 anos né eles foram muito espertos e lógicos em trazer isso como um conflito e algo que move se a história é algo novo que tem um papel tem uma posição e tem um propósito dentro que acaba movimentando os personagens em direção a isso e eu acho que ele dá mais sentido para certas coisas que já aconteciam na história para agora realmente ah essa coisa da expansão da dobra né agora ela tem uma evolução no porquê que está fazendo aquilo não é só uma demonstração é porque ele está combatendo os inimigos dele né então eu gostei muito dessa situação política a gente tem aquela presença da fé né que é uma coisa que também a gente sabe que é importante nos livros então isso é relevante isso é mostrado a gente vai vendo crescendo né aos poucos assim tem cenas bem icônicas que a hora que a Alina vai mostrar o poder dela as pessoas se ajoelham para ela as conversas com o aparate então assim eu gostei de ver isso bem armado porque é uma coisa super importante na série né é o que vai só crescer daqui para frente até virar uma grande situação assim e que nos livros acaba sendo muito sutil no primeiro livro a gente tem quase nada de dimensão é no final do segundo que a coisa começa realmente se reerguer e aí acaba sendo um shift muito grande também né na forma no arco narrativo dos livros então aqui eles estarem construindo isso desde o início e até eles terem mudado algumas coisas da posição dos santos das lendas das coisas eu acho que ajuda a dar um tom interessante porque a gente tem personagens que tem fé aqui isso é algo que está presente em todas as culturas né todas as culturas tem algum tipo de representação de fé aí eu acho que essa é tua Maíra não eu gostei de ver a frase fine make me your villain eu gostei de ver o darklyn falando isso porque eu queria que ele falasse isso então assim tu queria que ele falasse isso era no teu ouvidinho né obviamente né que nem ele fez com a Libar Nugo então assim foi bom ver o Ben Barnes assim eu gostei do Ben Barnes como o darklyn eu acho que ele funcionou muito bem como esse personagem eu acho que a gente pode questionar certas coisas que da construção dele na série que funcionaram mais que funcionaram menos mas eu achei que ele como ator funcionou muito bem como darklyn eu acho que todos os momentos que eu vejo ele eu acho que ele tá ótimo sabe e aí essa essa pérola aí pra mim é muito boa eu acho que uma outra cena que é legal e que assim é uma coisinha de nada gente assim é pra fazer fanservice mesmo que é a Nina comendo os waffles dela lá no final é uma piada engraçada que ela tem até com a Inég delas ai depois se elas sobreviverem elas vão comer o waffles então é bonitinho ver ela especialmente esse arco que a gente vai deixar ele praticamente todo para o vídeo de coisas que não gostamos mas é essa eu entendi que você quis tirar alguma coisa alguma coisa salvar aí nesse arco foi tipo assim tá estamos dando isso aqui pra vocês que é uma coisa fofa da personagem também então foi bonitinho ver ali uma coisa boa que a gente vê na série é que é diferente dos livros é a Nina sendo uma pessoa mais decisiva uma Nina que toma frente das coisas que ela tem que fazer ela não fica só sendo jogada pra lá e pra cá né a gente falou no episódio foi sete ou oito agora não lembro mais essa coisa que ela hesita de matar o servo e aí isso é uma puta merda e na série eles não fizeram isso né na série ela toma uma decisão e por isso que ela não mata o servo então assim eu sinto que eles deram muito mais agência pra ela realmente fazendo as coisas apesar que talvez assim a personalidade dela não seja 100% desenvolvida mas eu acho que ela é uma pessoa que não quer ser jogada pra lá e pra cá sabe e isso pra mim já foi muito bom eu acho que vem desde o início né dela ser ela a pessoa que se coloca dentro do skiff depois ela com as funções dela escolher ali hoje eu não vou vestir esse que é esta depois eu vou não sei o que depois ela vai lá e agarrou darkling né então as decisões que ela vai tomando as escolhas que ela vai fazendo na hora de ela precisar escolher a bagra dizer pra ela uma coisa ela vai lá e fazer outra ela não é ela é poderosa mas ela não é a pessoa que mexe os pauzinhos e dentro dos limites dela ela consegue tomar decisões que mudam pequenas coisas assim no andamento mas que mostram traços mais fortes da personalidade dela uma coisa que eu particularmente gostei muito foi que eles usaram todas as menções dos Krohls na verdade todas as menções todos os grandes chavões dos Krohls que é o Kass ter os três nomes né ele ser o Kass mas ele também ser o Mãosujas e o Bastardo do Barril o fato deles usarem o No Mourners No Funerals e depois o The Deal is the Deal eu acho que são três coisas que são muito legais de Six of Krohls são coisas que são dentro do linguajar deles né de forma como eles se comunicam então eu gostei que eles usaram e é em momentos pontuais assim são coisas que não se repetem eu gostaria de dizer que eu fiquei impressionada porque é uma série bem gay né a gente tem muitos personagens aí tipo do pop por exemplo a gente tem o Fedor e o Ivan a gente tem a Nádia e aí eu fiquei eu fiquei surpresa até assim porque eu acho que até no primeiro livro é uma coisa meio ao Jasper também né no primeiro livro é uma coisa meio sutil assim acho que a gente vai ter uma pessoa ali no segundo livro isso é mais explorado claro em Six of Krohls e Kroker Kingdom né porque a gente tem o Jasper e a Nina né que os dois são homossexuais tem o Willem também mas eu acho que eles já trouxeram talvez essa ideia mais de ter isso de forma normal e comum pra série e também a diversidade racial né porque como a gente falou essa coisa da Nina né dela ser Chu e isso fazer diferença os cutuques ali de as pessoas acharem que sei lá uma pessoa só porque é Sully ou não dá de parecer Sully ela não é ravicana por exemplo ou ela parece ser Chu ela não é ravicana ela não sabe falar eu gostei bastante da execução da dobra eu acho que a gente comentou um pouquinho que em alguns momentos ela parece ter uma textura diferente mas eu tava muito preocupada em como é que eles iam fazer a dobra como é que eles iam fazer as coisas lá dentro em como é que ia ser os Volkers em como é que eles iam transpor esse conceito visual que é algo que na minha cabeça funcionava muito bem mas que como é que ia ser reproduzido assim né cinematicamente então eu achei que ficou muito bem feito eu acho que a gente tem ótimas cenas dentro da dobra acho que existe a construção da tensão acho que os Volkers ficaram bons dentro do que a gente conseguiu ver eu acho que existe todo um desafio agora pra segunda temporada sim é em geral eu achei que ficou muito legal acho que ficou uma materialização de uma coisa que a gente imaginou e que funcionou muito bem né uma assombreceria em um lugar né então eu realmente gostei tirando alguns aspectos outros que a gente já comentou eu achei bem legal também fiquei satisfeita foi muito legal também ver o quanto que eles colocaram ali de pistas de foreshadowing de coisas que vão vir depois coisas que aparecem são desenvolvidas na própria série mas coisas que vão vir depois também eu acho que eu tive vários momentos assim tipo ai meu Deus isso aqui é uma coisa tipo de lá sabe que só vai vir depois isso foi muito legal assim foram surpresas muito bacanas que em alguns momentos eu só entendi quando eu assisti a segunda vez você vê as vezes a gente precisa olhar com mais calma pra poder enxergar então pra mim como leitora e pessoa que gosta da série isso é muito empolgante é muito legal ver que você tá armando coisas que vão ser resolvidas vão ser mostradas lá na frente nas próximas temporadas e eu acho que são coisas que não ficam jogadas na cara então quando elas vierem a ser reveladas a galera vai ficar meu Deus era por isso que aquilo tava lá e tal então eu acho muito legal essas pistas porque além de ser um indicativo que eles vão trabalhar essas coisas de que essa vai ser uma coisa que vai acontecer mais à frente também quando acontecer não vai dar para as pessoas dizerem que veio do nada tá ali as pistas agora se você vai pescar elas antes ou depois da revelação daí vai depender do quão atento talvez você esteja ou conectado com o mundo que tá sendo apresentado porque várias coisas vêm da logística de como as coisas funcionam dentro desse universo também uma coisa que eu gostei bastante também foi como a Bagra foi trabalhada eu acho que quando ela aparece pela primeira vez a gente estranhou ela porque eu acho que a gente tinha na nossa cabeça que ela ia ser um pouco diferente mas eu acho que a forma como ela é trabalhada especialmente a construção física e a forma como ela se porta nessa primeira temporada pode causar um rebuliço muito grande para o que vem à frente com essa personagem eu acho que tem chance da gente tomar uns choques na segunda temporada e eu acho que ela cumpre o papel sabe de ser aquela pessoa incisiva aquela pessoa que vai trazer a grande revelação aquela mãe magoada rancorosa e que ela se posiciona de que lado ela tá ela tá ali ela tá onde ela precisa estar mas não necessariamente ela tá fazendo as coisas como ela gostaria ou ela tá apoiando ela tá ali porque ela tá apoiando aquele filho sabe é uma personagem que me conquistou dos livros e eu gostei muito de ver ela na série mesmo com as diferenças que existem entre a Bagra do livro e a Bagra da série não, com certeza e a Bagra ela é essa personagem que guarda muitos segredos muitas informações né muitas coisas que a gente vai descobrindo ao longo dos livros então é empolgante pensar no que vai vir depois da Bagra né mesmo né aquilo que você falou mas saber assim como que ela pode afetar o plot como que ela pode influenciar nas próprias coisas que a Lina vai fazer né outra coisa que eu gostei bastante foi o fato da gente ter essa junção dos arcos no final eu acho que foi bem importante juntar todo mundo e era uma expectativa que eu tinha de que eles se juntassem mesmo que eles não sigam em frente juntos daqui pra frente e uma coisa que eu gosto de ver e que também era minha expectativa nesse momento é o comportamento da Inés frente a Lina né e o fato de que aqui a Inés ela faz um juramento pra Lina eu acho que abre uma porta muito interessante que pode balançar as estruturas da organização dos crows como a gente tá acostumado eu abro que a forma como isso vai ser trabalhado pode ser positivo ou pode ser negativo a gente ainda não sabe a gente não tem nenhum vislumbre ainda do que pode acontecer mas eu gosto muito dessa possibilidade sabe de a Inés ter outras opções ela pode ter fazer outras escolhas agora ela não precisa ficar presa lá fazendo as coisas que ela tava fazendo seguindo o caso e eu acho que isso flexibiliza a gente ver um caso um pouco diferente também um caso que talvez tenha que acelerar um pouco mostrar mais quem ele é e ser um pouco mais aberto pra algumas coisas assim então eu acho que pra mim foi um plot que funcionou muito bem da forma como se encerra assim e eu acho que deixa muitas possibilidades abertas e são possibilidades que a princípio eu gosto de pensar sobre elas sim acho que realmente são coisas que abrem muitas possibilidades fico um pouco de medo fico mas ao mesmo tempo é interessante né porque pode ser um novo caminho então é isso gente essas são as nossas considerações que as coisas que a gente mais gostou da adaptação as coisas que a gente ficou mais animada felizes satisfeitas aqui e a gente quer saber de vocês quais foram as coisas que vocês mais curtiram o que que chamou mais atenção de vocês que vocês ficaram mó felizes assistindo então conta pra gente aqui nos comentários e agora vamos lá pro canal da Maíra reclamar porque eu acho que a gente já elogiou agora vamos reclamar que tem umas coisinhas pra gente reclamar também tá então vem com a gente deixa seu joinha aqui pra ajudar com a divulgação se inscreve no canal lembre-se que existe uma playlist imensa de vídeos sobre o universo de sombriosos sobre shadow and bone então tá sempre aqui no link de descrição e a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 tchau